Agora, vamos aos exercícios. Se liga nesses três exemplos de treinos específicos para quem corre e que vão ajudar a proteger o seu joelho. São os mesmos tipos de exercícios que a galera que é aluna do programa online Corrida Perfeita tem acesso. Eles todos trabalham no fortalecimento e estabilização dos músculos que ligam os amigos. Lembra? Os amiguinhos quadril, tornozelo e joelho. Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto E aí, curtiu? Esses treinos funcionais são excelentes para corredores. Já já falo como você pode encaixar esses treinos na sua rotina. Antes, tem mais um exercício para ajudar você naquela questão do braço que cruza muito a frente do corpo e que acaba influenciando lá no seu joelho. Se trata de um exercício educativo. Ele irá auxiliar no ajuste do seu padrão de movimento. Nesse caso aqui, o trabalho do exercício dribbling, de forma consciente, irá coordenar os movimentos de braço e perna, estabilizando o seu corpo e fazendo com que os membros não se cruzem à frente. Que, como vimos anteriormente, não é nada legal. Faça exercícios educativos como esse, antes de correr, executando por 20 metros e correndo por mais 20. Repita três vezes, ok? Ok? Todos os exercícios mostrados são muito simples de serem inseridos na sua rotina. Quanto mais você treinar, melhor vai ficar a execução. E o mais importante, mais preparado vai ficar seu corpo para a corrida, deixando seu joelho e todas as outras articulações bem protegidas. Entendeu como na prática você não fortalece, e sim protege suas articulações? Simples, né? Faça diferente do que faz a maioria, que só sai por aí correndo. Porque correr é visto como natural, né? E tal, todo mundo sabe. Antes disso, você precisa preparar seu corpo e seu movimento. Se não, como acontece com a maioria também, você vai se machucar. Se é que já não se machucou. Se é que já não se machucou.